A presidente Dilma Rousseff deve desembarcar no estado por volta das 11h40 da manhã e segue direto para a Serra Vermelha, na região de Paulistana. Vai visitar as obras da Ferrovia Transnordestina, dos 1.753 quilômetros. 395 ficam no Piauí. A ferrovia vai atravessar 18 municípios na região e interligar a cidade de Eliseu Martins aos portos de Pecém, no Ceará, e Suape, em Pernambuco. Uma obra avaliada em 4 bilhões de reais e considerada fundamental para o desenvolvimento do país. Quando estiver em operação, a Transnordestina vai ter a capacidade para transportar até 30 milhões de toneladas por ano entre grãos, minério de ferro e gesso industrial. A presidente deve andar de trem na área onde a obra foi concluída. A obra está em franca evolução. Neste momento, emprega mais de 3 mil operários no estado do Piauí. É um investimento superior a 4 bilhões de reais, com previsão de conclusão até meados de 2017, e que vai integrar grandes potencialidades econômicas do estado do Piauí a dois grandes portos internacionais. Durante a tarde, a presidente Dilma Rousseff se reúne com representantes de partidos políticos e liberanças de movimentos sociais na zona leste de Teresina, dentro do programa Dialoga Brasil, que é uma plataforma criada pelo governo federal, onde as pessoas podem sugerir, criticar ou apoiar os programas desenvolvidos pelo governo. A expectativa nesse encontro é que o assunto mais discutido seja a crise econômica do país, o que o governo federal deve fazer para que o Brasil volte a crescer. Durante a noite, a presidente Dilma Rousseff se reúne com empresários. De acordo com a Associação Industrial do Piauí, a ideia é pedir uma redução da carga tributária para melhorar o ambiente de negócios e diminuir a burocracia. O que vocês devem pedir para a presidente Dilma Rousseff aqui no Piauí amanhã? É mais ou menos o que ela vem ouvindo ao longo desse período que ela tem feito pelo país. Todos os empresários têm dito para a presidente que a atividade produtiva não suporta mais impostos do que o que nós já estamos pagando.